Se manda no contra-ataque Com Marlon Freitas pelo lado direito Abre a jogada com o Dudu O Atlético vai pro campo de ataque com o Dudu Tenta o chute, a bola resvala na defesa Virou o Léo Pereira GOOOOOOOL Do Atlético Léo Pereira, camisa número 11 O Dragão abre o placar Com 15 minutos do primeiro tempo Você vê a bola na área O Léo Pereira chutou Houve o desvio no meio do caminho Matou o gol A internet prometida chegou O Vila Nova vem com o Wagner O cruzamento pra área Mateuzinho GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Vila Nova Mateuzinho de cabeça A jogada do Wagner pela esquerda Na linha de fundo fez o cruzamento O baixinho Mateuzinho veio de cabeça Empurrou a bola pro fundo das redes A bola não parou ainda O VAR pode chamar ainda É, eu tô vendo ele fazer esse nó O Atlético vem pro ataque E Chalon Goool 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 No nosso replay A jogada do Léo Pereira Esse é Jorginho Cara, a marcação Faz o giro Busca do lado direito o Dudu O Atlético se manda Pelo lado direito Shailon Puxa pra perna esquerda Que é a boa Cruzamento A bola desvia Do Atlético Na batida do Shailon A bola desviou no Renato No meio do caminho Mais uma vez o goleiro Geo, a germinada O Atlético Goianiense Faz o levantamento Não, preferiu a jogada Com o Jorginho Fez o corte Portou A zaga toda Bateu o Jorginho A bola passa Na esquerda Com o Léo Pereira Bateu A bola pega na rede Pelo lado de fora Que chegada do Atlético Goianiense O Vila corre atrás do prejuízo O Mateuzinho faz o levantamento Sai o goleiro Luan Poli A bola sobrou Jean Silva Luan Poli Voltou O Jean Silva bateu E o Luan Poli fez uma defesaça No canto esquerdo Levantamento No segundo palco Ela vai entrando O golaço Gol É gol olímpico do Vila Nova Mateuzinho de novo Ele camisa número 7 A bola fez uma curva E caiu dentro da rede